Já faz muito tempo que eu moro em São Paulo, há 52 anos. Eu viajo bastante o nosso país. Nós, por exemplo, estamos discutindo agora uma coisa que é seríssima, que é a nossa falta de capricho com o meio ambiente. Nós estamos assustando com o óleo, assustando com aquilo que chega no nosso litoral. O impacto não é só para as tartaruguinhas, também para elas. O impacto é econômico fortíssimo. Toda a nossa indústria turística que vive desse verão que está chegando, ela ficará absolutamente atada numa condição em que nenhum de nós quererá estar num lugar onde você vai colidir com uma placa de combustível fóssil. Portanto, complicado. Mas a gente se habitua. Quer ver um exemplo? Eu, quantas vezes, ao olhar o estado de Goiás de cima, enxergava muito mais áreas preservadas do que a gente enxerga hoje. O estado do Paraná, do qual eu sou originário, há 100 anos, há 100 anos, o estado do Paraná tinha a maior floresta de araucária do planeta. Araucária, aquele pinheiro que dá o pinhão, a pinha. Há 100 anos, Paraná e Santa Catarina tinham a maior floresta de araucária do planeta. Só para você ter uma ideia do que isso significa, a araucária é uma das espécies que sobreviveu à última glaciação do planeta. A última glaciação do nosso planeta destruiu mais de dois terços das espécies que existiram. Uma das que sobreviveu foi a araucária. Há 100 anos, é no Paraná e Santa Catarina a maior floresta do planeta. Pois bem, sobraram 5%. Nós conseguimos fazer em 100 anos o que a natureza não fez com o planeta gelado há 10 mil e tantos anos. Você diz assim, mas é que a gente tinha que acender fogão. É verdade. Na minha cidade o fogão era lenha, as casas eram todas de madeira. E eu fui viver numa casa que tinha tijolo na parede só quando eu tinha 10 anos de idade. Portanto, na época a gente não sabia que a gente não estava repondo a natureza. Mas agora a gente sabe. Agora não dá para fingir. A gente não pode perder o capricho. O capricho com o alimento. Parte de nós perdeu o capricho com o alimento. Uma parte da nova geração que não nasceu pronta está sendo formada por pais e mães que não fazem com que haja respeito ao alimento. E quando a gente começa a desrespeitar o alimento, a gente começa a desrespeitar também outras coisas vivas. Quer ver um exemplo? Vários de nós aqui com mais idade, eu não estou falando do passado para voltar a ele, porque isso seria tonto. Estou falando do passado para trazer de lá algumas coisas que não eram para ficar lá. Outras têm que ficar. Vários de nós aqui, quando crianças, você sentava amanhã, aqui feriado, quinta-feira para almoçar. Quando você ia levantando, o pai e a mãe falavam, onde você vai? Ué, já comi. Ué, e essa comida no prato? Eu não quero mais. Vai comer. Mas eu não quero mais comer. Vai comer. Mas eu não estou mais com fome. Então, por que que pois? Isto é, a recusa ao desperdício. A ideia de que o alimento é algo sagrado, no sentido de compor aquilo que nos dá sustento. Mas eu não quero comer. Então, você vai guardar, você come no jantar. Hoje, tem pai ou mãe que leva o filho e a filha para fazer a guerra de batata frita, ketchup nos lugares. E quando a gente começa a desprezar alimento, claro. Quer ver outra coisa? Acabamos saindo o dia da criança. Quando eu era criança, não havia o dia da criança. Mas meus filhos todos passaram a ter o dia da criança. Olha que interessante. E meus filhos, quando crianças, hoje todos adultos, o menor tem 36 anos, eles ganhavam presentes duas vezes ao ano. No aniversário deles e no dia da criança. No Natal, que em princípio seria uma época, a gente tinha o hábito de um fazer presente para o outro. Coisa simples. Um desenho, alguma coisa que era tecida com as próprias mãos, de maneira a não cair numa marca de consumolatria desesperadora. porque a ideia, quando eu era criança, eu recebia presente uma vez no ano. Eu faço aniversário no dia 5 de março. Então, no dia 5 de março, eu ganhava uma bola, ou uma bicicletinha quando dava, ou um pôs de gasolina de madeira. E eu tinha que fazer uma coisa durante o ano inacreditável. Cuidar. Cuidar. Porque se eu não cuidasse, eu ficaria sem. E eu tinha que cuidar. Se quebrasse a rodinha do caminhãozinho, eu tinha que inventar uma roda. Se descolasse um pedaço, eu tinha que pegar farinha de trigo e água e fazer uma cola de farinha para grudar aquilo. E se cortela. Isso, a família era tão pobre. Não, meu pai era gerente de banco, minha mãe professora. É porque o capricho em relação às coisas era algo que se desejava. Hoje, uma parte de nós perdeu isso. Tudo que você faz é óbvio. Você deu o que era o mais. Você me deu é pouco. Cautela. A nova geração está caindo em uma armadilha por responsabilidade nossa, porque ela não nasceu pronta. A ideia de que desejos são direitos. E desejos não são direitos. Eu quero, você tem que me dar. Você deu é pouco, ó. Quero mais. Tem gente aqui nesse auditório, com 40 anos de idade, que nunca foi a Porto Seguro no sul da Bahia. Tem um menino de 16 anos, já foi. Na formatura da escola. Você pagou uma nota. Ele ficou uma semana na passarela do álcool. E quando ele volta, você vai buscá-lo no aeroporto, achando que ele vai sair babado de gratidão pelo que você fez. Quando ele sai no saguão que você abraça, fala, e aí, filhão, como é que foi lá? Legal. Você fala, mas estava gostoso. Normal. Aquele tédio. Cuidado. Nós estamos criando uma geração que não nasceu pronta, com a noção de desperdício. Qualquer menino hoje, que não seja absolutamente pobre, tem mais calças, às vezes, no armário, do que alguns de nós tivemos durante 20 anos. O que é que isso significa? Que a gente vai se habituando com a falta de capricho, com o planeta, com a cidade, com a gente, com a política, com o nosso corpo. Claro. Eu, quando me mudei para São Paulo, São Paulo tinha, como tem até hoje, vários rios sob a cidade. São Paulo tem vários rios cobertos com asfalto. Para quem já foi a São Paulo, a avenida que vai até o aeroporto de Congonhas, tem um rio embaixo dela. A que vai do estado do Pacaembu até a Marginal, Tietê, tem outro rio embaixo dela. Na Avenida do Sumaré tem um rio embaixo dela. Tudo coberto de asfalto. E tem alguns rios visíveis. Os dois maiores são o rio Pinheiros e o rio Tietê. Agora eu vou te contar uma coisa. Quando eu me mudei para São Paulo, há 52 anos, esses dois rios eram navegáveis. A gente nadava neles. Eu ia com os meus pais lá pescar no final de semana. Tanto que vários clubes de regatas se instalaram na beira. Entre eles o Corinthians, que era clube de regata. Até hoje o símbolo do time é um timão. Um timão de barco. A gente ia lá pescar. A gente nadava nos rios. Pois bem, nós assassinamos os dois rios. Eles estão mortos. Vou te contar uma coisa. Você que mora em Goiânia, cidade jovem que aniversaria amanhã. Como diz o Corpo de Bombeiros, Nenhum incêndio começa grande. Nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo, uma distração, uma falta de capricho. Os dois rios estão mortos. Fedem. O Pinheiros e o Tietê estão podres. Agora vem a coisa pior. A gente se acostuma. Pior ainda, tem saudade. Você está chegando em São Paulo, saindo do aeroporto de Congonhas, passa ao lado do Rio Pinheiros, vem aquele fedor, sai que bom, já estou chegando. Você está vindo de Guarulhos, passa ao lado do Rio Tietê, aquela coisa pútrida, diz, sai que bom, já estou perto. Você pousa no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, lá no Galeão, no Antônio Cárdenas de Jubim, na hora que abre a porta do avião, vem aquele fedor, fala, ainda bom, já cheguei, hein, que bom. Cuidado que a gente se habitua com o podre. O podre na convivência, o podre na família, o podre no governo, o podre na empresa, o podre na gente. O podre na família,